Um a um, os bois dessa fazenda no Lago Oeste, região que fica a 40 quilômetros de Brasília, recebem a dose da vacina contra a febre aftosa. Alexandre tem um rebanho de 54 cabeças de gado e conta que faz questão de imunizar os animais já no início da campanha. Segundo ele, o custo da vacinação é baixo se comparado com os prejuízos que a doença pode trazer. Nós somos livres dessa doença, da febre aftosa, já há alguns anos em Brasília, mas se tiver um caso, já tem que eliminar o rebanho inteiro, é um protocolo bem perigoso. E um custo barato, relativamente barato, foi R$ 70,50 doses, então você vê em torno de dois e pouquinho por dose, então é muito pequeno em vista da importância que tem. A preocupação de Alexandre tem justificativa. A febre aftosa é uma doença de fácil contágio e pode causar perdas significativas à criação. A febre aftosa é uma doença viral com alto impacto econômico. Ela é uma doença que, se atingir o rebanho, o animal começa a manifestar vesículas, vamos dizer, aftas pelo corpo. É uma doença que é o termômetro, de fato, para a vigilância na saúde animal. A expectativa é que só aqui no Distrito Federal, mais de 96 mil bovinos e búfalos sejam imunizados na campanha que vai até dia 31 de maio. A medida é uma forma de manter o status do território como livre da incidência da doença. Hoje, o Brasil possui o maior rebanho comercial do mundo, com mais de 218 milhões de cabeças de bovinos e búfalos. É também o maior exportador de carne, com vendas para mais de 140 países. O último foco de aftosa foi registrado no município de Japorã, Mato Grosso do Sul, em 2006. Em 2007, o estado de Santa Catarina foi reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal como a primeira zona livre de aftosa sem vacinação do país. O Ministério da Agricultura alerta que é preciso seguir à risca o calendário nacional. O pecuarista que descumprir a medida estará sujeito a autuação e multa, cujo valor varia conforme regras de cada unidade da federação. Caso o produtor não vacine no período, ele tem sanções que são aplicadas. A primeira delas fica suspensa, a movimentação de seus animais da propriedade, até que ele regularize a situação. Além disso, ele pode ser autuado pelo serviço oficial, com valores pecuniários que variam de acordo com cada estado. E ainda precisa fazer a vacinação compulsória sob acompanhamento.